Você já pensou em montar um QR Code pra você? QR Code tá na moda, muita gente tá usando, porque é prático. Basta você apontar a câmera do seu celular pra um QR Code e você consegue entrar em um site, consegue abrir alguma coisa. É muito bacana, eu adoro. Só que muita gente acha que QR Code é só pra empresa grande. Ah, essa empresa é gigante, eu não tenho dinheiro pra fazer um QR Code. Você não precisa de dinheiro pra criar um QR Code. Você pode criar agora comigo, de graça, em alguns segundos. Você vai gostar disso aqui. Vamos dar uma olhada? Entre no Google e escreva QR Code Monkey. É esse site aqui, é o primeiro site, depois os anúncios, normalmente. QR Code-Monkey.com Clique e entre no site. Você não precisa nem se cadastrar. Já pode usar do jeito que tá aqui. Tá vendo esse endereço aqui? Você vai apagar e colocar o endereço que você quiser. Tem que colocar o HTTP antes. Pode colocar o endereço do seu site, um endereço pra baixar algum software, ou o que você quiser. Não clique aqui em estatísticas, porque essa vai pra uma área paga. Aqui embaixo, você pode escolher a cor do seu QR Code, caso você queira mudar pra uma cor específica, uma cor de background. Pode adicionar sua logo, ou a logo, por exemplo, do WhatsApp, do YouTube, caso você mande a pessoa pro vídeo do YouTube, quando ela apontar pro QR Code. Pode colocar sua logo também. Vou colocar a logo do YouTube aqui. Customizar seu design. Colocar o QR Code mais arredondadinho, mais quadrado. E aí, depois que você fizer tudo, você clica em Create QR Code. Ele não vai estar pronto ainda. É só depois de clicar no Create QR Code, que o seu QR Code vai ser gerado. E aqui pronto. Nem precisa baixar. É só pegar a câmera do seu celular, apontar pro preview que tá aqui, e você já pode testar pra ver se tá funcionando. Você pode clicar em Baixar em PNG, Download aqui pro seu computador. Você pode tirar um print screen do QR Code, ou até tirar uma foto com o seu celular e mandar pras pessoas. Já vai estar funcionando. E qualquer um que apontar a câmera do celular pra esse QR Code, vai para o endereço que eu coloquei aqui, google.com. Mas você pode colocar qualquer endereço que você quiser. Espero que você tenha gostado dessa dica super rápida, dessa pílula. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!